Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, por gentileza, livro de Neemias. Livro histórico de Neemias. Capítulo de número 1, está entre Esdras e Esther, livro de Neemias, capítulo 1. Iremos ler alguns poucos versículos do capítulo 1, dois versículos no capítulo 2 e também dois versículos no capítulo 6. Diz-nos assim, a partir do versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, versículo 19 e 20. O que ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gessen, o Arábio, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então respondi e disse, O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos. Você pode dizer isso bem forte, seus servos. Mais uma vez. Seus servos. Mas vós não tem desparte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Capítulo 6, versículo 15 e 16. E encerramos. Capítulo 6, versículo 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, e todos os gentios que haviam em redor de nós, temeram. E se sentiram humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus foi quem fez esta obra. Você pode se assentar glorificando a Jesus. O nome Neemias chega a fazer com que alguém pense Que ele fosse ou fora um dos profetas. Todavia, Neemias não foi um profeta. Neemias também não foi um sacerdote. Neemias também não foi um escriba. Neemias também não foi um fariseu. Neemias também não foi um dos apóstolos. No capítulo de número 1, versículo 11. Neemias deixa muito bem claro qual era o seu cargo. Qual era a sua função. Qual era a responsabilidade pelo qual ele foi designado. Diz-nos a Bíblia que Neemias era copeiro do rei. Você pode me ajudar a pregar nesta noite. Vamos lá. Neemias era copeiro do rei. Neemias era copeiro do rei. Copeiro do rei nada mais é do que um servo. Eu gostaria que você guardasse esta expressão a partir de agora. Servo. Neemias como copeiro, ele é um servo. Diga por gentileza, servo. É culto de ensino. Um servo que deve sempre estar disponível para o serviço. Disponível para servir. Outro sim, é que embora alguém desmereça esta função. Ser copeiro era exercer um cargo de altíssima confiança. Ser copeiro era exercer um cargo de altíssima responsabilidade. Haja visto que o copeiro é quem serve ao rei. Ser copeiro é exercer um cargo de honra. Ser copeiro é exercer um cargo de confiança. Para servir ao rei, era necessário ser da confiança do rei. Era necessário passar por alguns critérios e ser escolhido pelo rei. Então percebe-se que ser servo não é para qualquer um. Eu vou repetir isso daqui porque é muito sério. Ser servo, servir, não é para qualquer um. Se você se considera um servo nesta noite. Se você se vê como um servo aqui nesta noite. Se considere privilegiado. Pois o rei confiou em você algo muito importante que é servir. Quantos servos nós temos aqui nesta noite. Os anjos até queriam exercer esta função. A Bíblia nos faz entender que os anjos queriam servir. Mas Deus designou os anjos para que servissem a nós. E nós servíssemos ao reino. Quando nós vamos para o livro da revelação. O livro do apocalipse. No capítulo 22, versículo 8 e 9. João está tendo aquela visão. E o anjo está mostrando tudo para o apóstolo João. E em um dado momento. João se prostra para adorar o anjo. E a Bíblia diz que de imediato o anjo levanta João. E diz, não me adore. Pois eu sou conservo teu. E de teus irmãos os profetas. Adora somente a Deus. Os anjos servem a igreja. E a igreja serve ao rei da glória. Eu vou repetir. Os anjos servem a igreja. E a igreja serve ao rei da glória. Ainda sobre ser servo. Eu gostaria de fazer algumas ponderações. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreve. Ao jovem obreiro Timóteo. No capítulo de número 3, versículo de número 1. Paulo diz que. Quem deseja o episcopado. Quem deseja o ministério. Excelente obra deseja. Paulo está deixando bem claro a um jovem obreiro. Que quem deseja servir. Quem deseja o episcopado. Quem deseja o ministério. Excelente obra deseja. Mas o problema que muitas pessoas manifestam. Nesse tempo atual. É que muitos querem sim o ministério. Mas com interesses pessoais. E não na intenção de servir. Eu vou repetir. Muitos desejam o ministério. Mas a verdade é que poucos desejam o ministério. Para servir. Quando na verdade. Alguns. Têm interesse no ministério. Por interesses ou causas pessoais. Querem o ministério. Mas para que os nomes apareçam no cartaz. Querem ministério. Mas para fazer dinheiro. A custa de ministério. Querem ministério. Para se tornarem conhecidos. E redomados. Por onde passam. Mas quando eu observo. A bíblia sagrada. Eu vou perceber claramente. Que ministério não é isso. Servir. Não é isso. Tem uma frase que diz. Que ministério é serviço. E não ser visto. Eu vou repetir. Ministério é serviço. E não ser visto. Ministério é para quem quer trabalhar. Ministério é para quem quer servir. Ministério é para quem quer quebrar pedra. Ministério é para quem quer cavar poço. Ministério é para quem quer entrar nas ruas. Nos becos e nas vielas. Ministério não é para quem quer se autopromover. A bíblia vai dizer através de Paulo. Que Deus escolheu vasos de barro. E colocou tesouros dentro dele. Para que a excelência seja dele. E jamais nossa. Deus te chamou para servir. Oh glória. Mas o problema de muita gente nessa geração. Meu amigo pastor Ricardo. É que eles fazem o certo com a motivação errada. Isso daqui é muito sério. Tem muita gente fazendo o certo com a motivação errada. E eu preciso te alertar aqui nesta noite. Que Deus não irá avaliar o seu trabalho. Mas a motivação pelo qual você o faz. Vou repetir. Deus não irá avaliar o seu trabalho apenas. Mas a motivação pelo qual você o faz. Ainda sobre servir. Eu gosto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 versículo 1. Águia meu amigo. Tem como colocar para nós? É culto de ensino? Romanos capítulo 1 versículo de número 1. Se você trouxe Bíblia e quiser me acompanhar. Ainda sobre ser servo. Olha o que é que Paulo diz. Paulo, vírgula, servo de Jesus Cristo, vírgula, chamado para o apóstolo, vírgula, separado para o evangelho de Deus. Você pode perceber, apenas o versículo 1, você pode perceber que Paulo deixa muito bem claro. Que antes de ser apóstolo é servo. Você precisa entender que nesta noite, antes de ser cantor, seja servo. Antes de ser pregador, seja servo. Com muito respeito, senhores, antes de ser pastor, seja servo. Antes de ser regente, seja servo. Antes de ser dirigente, seja servo. Percebe-se que Paulo se apresenta como servo primeiro. Para depois dizer o ministério pelo qual ele exerce. Você pode ter sido chamado para exercer um ministério e um cargo de excelência. Mas antes de tudo, seja servo. Ô Glória, você pode me ajudar a pregar se isso não for te constranger. Diga para alguém que está do teu lado, seja servo. Ô Glória, diga mais uma vez, seja servo. Porque tem gente, pastor Nemias, meu presidente. Que depois que ele foi separado para o ministério diaconal. Se a gente saudar ele com a paz do Senhor, chamando pelo nome, ele já desvia. Fique irado. Padre Senhor, irmão João. Não, irmão João não. Diácono João. Padre Senhor, irmão Guilherme. Não, irmão Guilherme não. Presbítero Guilherme. Isso é sadio. Isso é coerente. Isso é ético. Isso é louvável. Isso é saudável. Respeitar a autoridade constituída sobre o outro. Todavia, o seu nome tem que vir primeiro do que o cargo que você exerce. É ruim de dar glória, mas é o que tem para essa segunda-feira. Seu nome tem que vir primeiro do que o cargo que você exerce. Porque para Deus vale mais o seu caráter do que a sua função. Ô Glória. É ruim de dar glória. Se não der para dar aleluia, diga aleluia, mas eu vou entregar tudo. Para Deus, mais importante do que o seu título é o seu caráter. Para Deus, mais importante do que o cargo que você exerce, é quem você é diante dEle. Quando você está fora do altar. Quando você não está sentado na cadeira. Quando as pessoas não estão te vendo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele te contempla. Então, para Deus, mais importante do que o que você faz, é quem você é diante da presença dEle. Aleluia. Para o Senhor, mais importante é o seu caráter do que a sua credencial. E isso é tão verdade, queridos companheiros de ministério. Que naquele grande dia, o dia do Senhor, vai ter gente com ministério. Vai ter gente com cargo. Vai ter gente com título. Vai ter gente com função, meu amigo pastor Elias Araújo. Que vai dizer, Senhor, em teu nome eu preguei. Senhor, em teu nome eu curei. Ô glória. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Olha só. Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas. E ouvirão da boca do Senhor. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque eu nunca vos conheci. Mas vai ter servo humilde. Que nunca apareceu em um cartaz. Que nunca precisou postar agenda aberta. Ô glória. Que nunca se ofereceu para fazer a obra. Fazia mesmo no anonimato. Mesmo simples, mesmo humilde, mesmo pequeno. Mas é servo. Que ouvirá da boca do seu Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Desde antes da fundação do mundo. Você pode dar glórias a Deus por esta verdade bíblica. Ô glória. O maior exemplo de servo é o exemplo de Jesus. Se não vejamos João, capítulo de número 13. Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos, pastor João. Jesus está lavando os pés dos seus discípulos. Ensinando que o servo não é maior do que o seu Senhor. E também ensinando para nós. Que aquele que não serve para servir os outros. Não serve para ser servido. Isso aqui é muito sério, eu vou repetir. Aquele que não serve para servir os outros. Não serve para ser servido. Quer ser servido? Sirva você primeiro. Ô glória. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Carta de Paulo aos irmãos em Filipos, Filipenses, capítulo 2. Versículo de número 5 a seguir. Paulo exorta o povo acerca da humildade cristã. E Paulo diz assim, de sorte que haja em vocês. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele sendo Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo. E sendo servo, se fez homem. Dá para colocar aí meu querido, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Para ninguém falar que a gente está inventando. É culto de ensino. Ele era Deus. Se fez servo. E se fez homem. Passa para o 6, por gentileza. Sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo. Tomando a forma de... Não, me ajuda aí. Tomando a forma de... Vírgula. Fazendo-se semelhante a homens. Segura aí. É uma escala, pastor Isaías Acácio, meu amigo. Ele era Deus. Se fez servo. Se fez homem. Ele era Deus. Se fez servo. Se fez homem. Eu vou repetir até você entender. Ele era Deus. Se fez servo. Se fez homem. O problema, meu amigo, pastor José Edígio. É que tem homem que está querendo ser Deus. Mas a Bíblia me faz entender. Que Deus a gente nunca será. Se você quer ser alguém importante no reino. Seja servo. Vou repetir porque eu senti Deus aqui na palavra. Quero ser alguém importante no reino. Seja servo. Oh, glória a Deus. Diga para alguém que está do teu lado. Seja servo. Não diga isso com autoridade. Seja servo. Eu vim pregar para servos aqui nesta noite. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo o temor de Deus aqui nesse altar. Eu vim pregar para servo aqui nesta noite. Eu vim pregar para gente que está disposta a servir. Eu vim pregar para gente que está disposta para trabalhar. E eu tenho uma boa notícia para os servos aqui nesta noite. Porque os servos obedientes são honrados por Deus. Deus era Deus. Se fez servo, se fez homem. Aniquilou-se a si mesmo. Carregou a pesada cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus Cristo. Se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra. Debaixo da terra. E toda língua confesse. Que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus. Levante a mão, abra a boca e adore a Ele. Se Ele é o teu Senhor. Se Ele é o teu Senhor. Levante a mão, abra a boca e adora. Só quem é servo. Só quem é servo. Só quem é servo. Neemias é copeiro. Neemias é servo. Vamos lá. Neemias, ele é servo. Neemias, ele é servo. E como servo, ele tem a função de servir. E uma das coisas que mais Neemias servia ao rei, era vinho. Repito. Uma das coisas que mais Neemias servia ao rei, era vinho. Uma das coisas que mais Neemias servia ao rei, era o... Você sabe muito bem, que o vinho tem várias representatividades, bíblicamente falando. Mas uma das que mais se destacam, é que vinho representa alegria. Vamos lá. Vinho representa alegria. Então Neemias é o servo que foi chamado para servir com alegria. Porque servo que é servo, ele serve com alegria. É ruim de dar glória, mas eu vou repetir. Servo que é servo, ele serve com alegria. Neemias é o servo que serve alegria ao rei. Capítulo 1. Um dia Neemias está como de costume no palácio e na fortaleza de Susã. Recebe a visita do seu irmão, Hanani. E seu irmão vem trazendo algumas informações de Judá, Jerusalém, acerca da cidade natal dos seus pais. Neemias pergunta pelos judeus que escaparam do cativeiro e acerca de Jerusalém. Hanani então começa a descrever a situação do seu povo. Ele vai dizer, olha, os restantes que ficaram do cativeiro da província estão em grande miséria e desprezo. Além do mais, o muro está derrubado. Jerusalém está com as portas queimadas a fogo. E quando Neemias escuta essas palavras, as notícias são as piores possíveis. Diante da má notícia, Neemias fica sem chão. Diante da péssima notícia, Neemias parece que fica sem rumo. Diante da notícia que Neemias ouve, ele se assenta, lamenta e chora. Já recebeu aquela notícia que parece que o chão foge dos seus pés? Você tem que procurar uma cadeira de imediato para se assentar porque parece que a pressão até cai? É o que acaba de acontecer com o servo do rei. Neemias recebe uma péssima notícia. Eu prego para servos aqui nesta noite. E como servo você não está isento de receber a má notícia. E quem sabe você recebeu uma notícia que te deixou sem chão. Você recebeu uma notícia que te deixou sem rumo. O diagnóstico, o resultado, não era o que você esperava. Eu preciso te dizer nesta noite de segunda-feira, que servos do rei também se entristecem. Servos do rei também ficam tristes. Porque queridos companheiros, existe uma grande massa crescendo por aí hoje, um chamado Evangelho Cout. Aonde que pregam que se você serve, você não pode sofrer, você não pode chorar, você não pode se magoar, você não pode se ferir. Mas o nosso rei nunca disse isso. O que o meu rei, eu não sei o seu, mas o que o meu rei disse é, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No mundo vai ter dor, no mundo vai ter angústia, no mundo vai ter tristeza. O salmista escreve que muitas são as aflições de ímpio. Não, ele fala que muitas aflições são de injusto. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus nos livra de todas. Não, levanta a mão porque é bíblico e é profético. Deus nos livra de todas. Você pode ter até recebido a má notícia, mas tem livramento de Deus para a tua alma aqui hoje. Tem livramento de Deus para a tua casa aqui hoje. Ô glória! Tem livramento de Deus para a tua família aqui hoje. Tem livramento de Deus para a tua saúde aqui hoje. Mais uma pergunta que eu te faço e é que? Qual é a sua postura quando você recebe a má notícia? Qual é a sua atitude quando a notícia não te é favorável? Se esconder? Fugir? Retroceder? Ou você faz igual Neemias? Entra perante o Deus dos céus. Ô, aleluia! Qual é a sua atitude diante da notícia ruim? Porque tem gente que a primeira coisa que ele faz é correr para o Instagram e fazer um stories desabafando. Tem gente que vai para o WhatsApp e começa a postar frase atrás de frase com conteúdo de indireta. Tem gente que vai para o Facebook e posta hashtag chateado. Hashtag deprê. Hashtag tô triste. Mas servo que é servo, ele sabe o que é que tá escrito em Mateus 6,6. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Amai, tchau, derras. E o Deus que te vê no secreto, ninguém precisa ficar sabendo. O Deus que te vê no secreto, te recompensará publicamente. Neemias sabe a quem recorrer no dia da angústia. Neemias sabe aonde recorrer no dia da tristeza. Mas vamos lá. Neemias está triste. Neemias está? Dá para melhorar. Neemias está? Neemias está triste. Neemias está arrasado. Neemias está angustiado. Neemias está ferido. Neemias está abatido. Mas no capítulo de número 2, versículo de número 1. Mesmo Neemias triste, angustiado, ferido, abatido, recebeu uma péssima notícia. Neemias faz um negócio. Pega a roupa de servo. E se apresenta diante do rei para servir. Eu vou ler na Bíblia. E sucedeu, pois, no mês de Nissã, no ano no vigésimo do rei Artaxestes, que quando estava posto o vinho diante dele, eu peguei o vinho. Eu peguei o vinho. E fez o que, Neemias? Dei ao rei. Se você puder abrir sua Bíblia e acompanhar comigo, é culto de ensino da palavra. Capítulo 2, versículo 1. Eu peguei o vinho e dei ao rei. Eu peguei o vinho e dei ao rei. Sabe qual que é a lição que eu aprendo aqui? Neemias está triste? Sim. Mas mesmo triste, Neemias continua servindo. Eu vou repetir para quem está ligado. Neemias está triste? Sim. Mas mesmo triste, Neemias continua servindo. Eu vou perguntar de novo. Quantos servos nós temos aqui nesta noite? Vai ser ruim de dar glória a Deus, mas ela vai porque é Bíblia. Porque infelizmente, nesta geração, Tem servo que diz que é servo, mas só sabe servir no dia da alegria. Só sabe servir se a porta estiver aberta. Ele depende da porta aberta para servir. Ele depende de estar com saúde para servir. Ele depende de ter dinheiro na conta para servir. Mas servo que é servo, mesmo triste, continua servindo. Mesmo desempregado, continua servindo. Mesmo enfermo, continua servindo. O filho está desviado, mas ele continua servindo. O marido já saiu da igreja, mas ela continua servindo. A esposa está fraca na fé, mas ele continua servindo. O RH chamou ele e disse, a partir de hoje, não contamos mais com o seu serviço. Está despejado. Mas ele se arruma, pega a roupa de servo, pega a Bíblia, Vem para o culto e vem servir ao rei. Porque tem uma turminha aí, dizendo que é servo, mas só sabe servir do jeito dele. Não, eu até faço, mas tem que ser do meu jeito. Meu filho, no reino quem manda não é o servo, é o rei. Eu até faço, mas tem que ser do meu jeito, da minha hora. E como eu quero, você é servo, se ponha no seu lugar. O servo verdadeiro, ele serve independente da circunstância. Ele não serve só na hora que quer, no dia que ele é conveniente. Ele não fica fazendo chantagem com o rei e nem com o reino. Ele está triste, continua servindo. Ele está decepcionado, continua servindo. Porque tem gente que se a irmã não der para o Senhor, para a bendita. No final do culto, ela já emburra a cara e não serve mais. Aí você vê que um culto não veio, dois cultos não vêm, tem que ligar para ela. Meu irmão, o que é que aconteceu? Não quer servir mais não, estou triste. Não quer servir mais não, estou decepcionado. Aí para de cultoar, para de adorar, para de servir, está magoado e não faz nada. Só sabe servir se está tudo bem? Só sabe servir quando está tudo bem? Se você só sabe servir quando as coisas estão te favoráveis, me permita dizer, é forte, mas eu vou entregar. Você não é um servo, você é um chantageista. Chantageista. E Deus não conta com chantageista, Deus conta com servo. Quem foi que te diz que precisa estar tudo bom para você servir? Quem foi que diz que precisa estar tudo bem para você servir? Quem assumiu o chamado, o ministério de servo, se estiver triste, sirva. Se estiver alegre, sirva. Se estiver com saúde, sirva. Se estiver doente, sirva. Se tiver dinheiro, sirva. Se estiver sem dinheiro, sirva. Entre diante do rei para serví-lo. Neemias está triste. Neemias está arrasado. Neemias está decepcionado. Neemias passou um dia terrível. Mas vai dando 18 horas. Neemias começa a cantar ao lauíno. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Vai lá no guarda-roupa e pega a roupa de servo. Com o poço irei comigo vai. Toma banho e cantando o hino de servo. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Mas tem um negócio. Se Cristo comigo vai, eu irei. Eu vou dar 10 segundos para você levantar a mão, abrir a boca e adorar se você é servo. Eu não quero saber da má notícia que você recebeu. Eu não quero saber o que lhe disseram durante a semana. Eu não quero lhe dizer qual é a notícia que você recebeu neste ano. Por mais triste que seja, pegue a roupa de servo, pegue a capa de servo e sirva o rei. Mas eu estou chorando, pregador. Ainda que para te servir, Jesus eu tenho aqui chorar. Te servirei porque comigo tu estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Sem vez de servir, sem palavras. E logo as lágrimas, os meus olhos vêm molhar. E é um sinal que tu estás neste lugar. Esse culto de segunda-feira se tornou uma reunião de servos. Eu vou repetir. Esse culto de segunda-feira se tornou uma reunião de servos, pastor Davi. Está chorando, mas está servindo. Não está bem, mas está servindo. Está triste, mas está servindo. Nemias, mesmo triste, continua servindo? Ou você nunca veio para a igreja triste? Você nunca veio para um culto triste? Ou você nunca cantou um hino triste? Ou os senhores nunca dirigiram um trabalho triste? Mesmo triste, a gente vem para o palácio e vem servir ao reino. Só que naquele dia a tristeza de Nemias era tão grande. Que ela saltou do coração e foi manifestada no semblante. O rosto de Nemias está triste. A face de Nemias está mostrando a sua tristeza. A angústia, a dor da sua alma. Porque olha para cá, tem dia que a gente até tenta disfarçar. Tem dia que a gente coloca o melhor terno, a melhor gravata, o melhor sapato. A gente até tenta disfarçar. Mas quem nos conhece sabe que a gente está triste. Minha irmã, tem dia que nem a Mary Kay consegue disfarçar a tristeza no seu rosto. Pode passar rímel, pode passar blush, pode colocar extensão no cílio. Mas alguém olha para a cara da serva e fala assim, ela está triste. Aquele dia, a face de Nemias mostrou que ele estava triste. Nemias está servindo o mesmo triste. E Nemias está servindo quem? O rei. Nemias está servindo quem? Não, vamos lá. Nemias está servindo quem? E enquanto Nemias serve o rei, o rei está observando Nemias. Sabe qual que é o seu erro? Achar que o rei não está te vendo. Achar que o rei não está te contemplando. Achar que o rei não está te observando. O rei está observando Nemias. Nemias está triste, mas o rei está observando. Com muito carinho, diga para alguém que está do teu lado, diga assim, o teu rei está te vendo. Tem hora que você até pensa que ele te esqueceu, mas ele está te vendo. Tem hora que você até pensa que ele não se importa com as suas dores, mas ele está te vendo. Ele te vê lá na filial, companheiro. Ele te vê nos trabalhos, servo. Ele te vê nas vigílias. Ele te vê nas visitas. Ele te vê nos evangelismos. Ele te vê nas concentrações de segunda-feira. Ele te vê na escola bíblica dominical. Mesmo triste, está servindo. Mesmo triste, está servindo. O rei está te observando. E no capítulo de número 2, versículo 2, o rei olha para Nemias e diz assim, por que está triste o teu rosto? Por que está triste o teu rosto? Sabe o que eu aprendo aqui? Em primeiro lugar, o teu rei te conhece. Se não for incomodar, diga para esse irmão aí, o teu rei te conhece. Talvez o irmão que senta do seu lado não consegue compreender. Talvez os seus liderados não conseguem compreender. Seus líderes não conseguem compreender. Mas o teu rei te conhece. Eu vou repetir porque eu senti graça e autoridade de Deus na palavra. O teu rei te conhece. Nemias não disse nada. Nemias não abriu a boca para falar nada. Ele está servindo como era de costume. Mas enquanto ele servia, o rei observava. E o rei percebeu que ele não estava bem. Em segundo lugar, o teu rei se importa com os teus sentimentos. Vou repetir. O teu rei se importa com os teus sentimentos. Ou você está achando que você serve um rei usurpador? Você está achando que você serve a um rei que só quer o teu trabalho? Não. O teu rei se importa com os teus sentimentos. E ele está perguntando, por que você está triste? Por que você está abatido? O problema de muita gente é que ele acha que está servindo um rei covarde. Que só quer o seu serviço. Que só quer a sua adoração. Que só quer a sua glória a Deus. Seu aleluia. Que só quer o seu dismo. Que só quer a sua oferta. Que só quer o seu voto. Nada disso. O seu rei tem sentimentos. E ele também se importa com os teus sentimentos. Deixa eu abrir um parênteses para dizer uma experiência que eu vivi essa semana passada. Eu cumpri algumas agendas. E pela primeira vez na minha vida. Em todas elas Deus levantou profeta para falar comigo. Oh irmão. E todas iam se confirmando uma atrás da outra. Até o mesmo termo que o primeiro profeta usou. O outro veio usando. Na verdade isso começou há duas semanas atrás. Lá em Nova Serrana. Na igreja do pastor João Mauro. E eu feliz da vida. Mas ao mesmo tempo. Parece que estava faltando alguma coisa. E eu orando. Pedindo a Deus. Quando no domingo de manhã. Ceia do Senhor. Pastor Cláudio estava ministrando a palavra. E pode confirmar. O ambiente estava apoteótico. A glória de Deus estava sendo derramada. Quando de repente Deus usa um jovem. Ele está até aqui. O João Pedro. E ele sai de onde ele estava. E ele me deu um abraço. E ele me agarrou naquele abraço. E ia falando em línguas estranhas. E enquanto ele falava em línguas estranhas. O Espírito de Deus falava comigo. Eu me importo com as tuas dores. Eu me importo com os teus sentimentos. Eu me importo com as tuas lágrimas. Eu me importo com as tuas feridas. Pastor Neemias. Deus derramou uma glória tão grande lá. Que a gente teve que dar a bênção apostólica. E deixar os irmãos glorificando. De tão glória. Foi derramada sobre aquele ambiente. Levante a mão. Porque eu tenho uma palavra profética de Deus. Para a tua vida. Continue servindo neste reino. Porque você está servindo. E o teu rei está te observando. E ele está dizendo. Enganado é você que pensa que eu não estou vendo. Enganado é você que pensa que eu não estou observando. Enganado é você que pensa que eu não estou me importando. Eu me importo com as tuas lágrimas. Eu me importo com as tuas dores. Eu me importo com os teus sentimentos. E eu te pergunto nesta noite. O que é que você está precisando? Por que você está triste? Por que você está magoado? Por que você está desse jeito? Neemias agora vai contar a sua situação. Para o rei. E assim que Neemias conta a situação. O rei olha para Neemias. Capítulo 2, versículo 4. E diz assim. O que você precisa? Você não entendeu não. Você não tinha dado um glória a Deus melhor. Vamos de novo. Depois de Neemias desabafar. Expressar seus sentimentos. Contar aonde era a sua luta. Contar aonde era a sua dificuldade. Contar aonde era a sua dor. O rei olha para Neemias. No capítulo 2, versículo 4. E diz. Me pedes agora. O que você precisa? Na versão King James atualizada. Diz assim. O que estás desejando me pedir? Se eu fosse você aproveitava a oportunidade. Porque o rei está bradando com grande voz aqui nesta noite. Me diga o que você precisa? Me diga o que você precisa? Me diga o que você precisa? Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Mas tem uma cantora que já cantava, né? Eu não conheço você. Nem sei tua história. Se algum problema te assola agora. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada. Você faz de tudo. Você faz de tudo. Luta e não vê nada. Ele é a luz. Ele é a luz. Pode pedir que ele está aqui. Pode chorar que ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender tuas mãos para os céus. Porque ele é amigo. Ele é justo e fiel. Faz o impossível. Se torna possível. Para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Oh, aleluia. Eu vou dar dez segundos para você falar para ele o que você precisa. Vai falando. Vai falando. Oh, glória. Vai falando. Vai expressando para ele o que você precisa. Vai mostrando para ele onde é a tua dor. Onde está ferido. Onde te machucaram. Vai falando para ele o que te aconteceu. Vai falando para ele das suas crises. Das suas decepções. Das suas tristezas. Aproveite que o rei está presente na casa. E está te perguntando. O que é que você precisa? Fala para mim. Neemias olha para o rei. E a gente caminha para concluir. Neemias olha para o rei. E diz assim. Já que o senhor está disposto a me ajudar. Vou fazer o primeiro pedido. Eu quero cartas. Vamos lá. Eu quero cartas. Neemias pediu cartas. O que são cartas? Carta é um documento assinado. Carimbado. E selado. Carta é um documento assinado. Carimbado. E selado. Neemias na condição de servo. Deseja ir para Jerusalém. E reconstruir os seus muros. Porém Neemias é servo. E como servo Neemias é limitado. Como servo Neemias quer ir. Mas Neemias não pode ir. Como servo Neemias pode chegar até a fronteira. Mas se chegar na fronteira. Sem o documento de passagem. Vai ser deportado. O senhor teve recentemente nos Estados Unidos. Estados Unidos da América é um dos países que a gente só entra se tiver um visto. Carimbado. Selado. Se não tiver. É preso. É deportado. Manda de volta para a nação. Mas Neemias está pedindo carta. Um documento assinado. Carimbado. E selado. Neemias sabe que se sair dali naquela condição. Ele vai chegar na fronteira. E vai ser barrado. Ele vai chegar na fronteira. E vai ser impedido. Porque existem coisas na nossa vida que nós até queremos fazer. Mas nós somos limitados a fazer. Neemias quer uma carta que permita o passar além da fronteira. Eu estou pregando para servos aqui nesta noite que você quer fazer mais. Eu estou pregando para servos aqui nesta noite que você está servindo. Mas você tem o desejo de fazer mais. Porém na condição de servo você é limitado. Porém na condição de servo você pode ir até um determinado lugar. Dali para lá não é a sua alçada. Mas eu sinto a autoridade profética de Deus para profetizar sobre esta igreja nesta noite. Eu estou vendo o rei com papel e caneta na mão. Selo preparado. Levanta a mão que lá vai a palavra profética. O teu rei está assinando carta em teu favor nesta noite. Eu vou repetir porque eu senti a autoridade de Deus na palavra profética. O teu rei está assinando uma carta em teu favor hoje. Não recebe isso porque é a profecia. O teu rei está assinando uma carta em teu favor hoje. Continua com a mão levantada. Você vai além. Chega de chegar nesta fronteira, ser barrado e ter que voltar para trás. Chega de chegar neste limite e não alcançar os seus objetivos. O teu rei te trouxe nesta noite de segunda-feira para te dizer. Eu estou assinando a carta hoje. Eu estou carimbando hoje. Eu estou decretando hoje. Amandarabashuri me cantarai. Você estava dizendo dentro de você mesmo. Eu quero ir além, mas não consigo, nem vou tentar mais. Mas o rei está dizendo, vem no lugar certo. Eu estou assinando a carta hoje. Irmão, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Isso daqui é profético, pastores. Já tem um tempo que eu prego a palavra. Aquelas meninices de menino vai ficando para trás. A gente fica maduro. Eu não prego para você dar glória a Deus. Para jogar banco para cima. Não, 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 não. Eu prego a palavra e o Espírito que testifica na palavra manda dizer. Eu estou assinando o decreto hoje em favor da minha igreja. Diga para alguém, você vai além. Não, diga com voz profética, você vai além. O teu rei acabou de assinar a carta. Diga. Ucala surimi andarai. Diga, você vai além. O teu rei acabou de assinar. O teu rei acabou de selar. Acabou de carimbar a carta. Alguém vai até tentar te barrar na fronteira. Mas você já vai chegar com a carta. Meu rei assinou. Meu rei assinou. Meu rei assinou. Meu rei carimbou. Meu rei selou. O que mais você precisa, Neemias? Eu preciso de recurso. Porque se eu ir só com a carta, eu vou chegar lá e não vou fazer nada. Jerusalém não tem mais nada. Está tudo queimado, está tudo derrubado, está tudo destruído. E eu sou servo e eu não tenho recurso. Meu tempo todo foi disponibilizado para servir o senhor, meu rei. Já que o senhor está me permitindo ir, eu preciso de recurso. Você precisa de que, Neemias? Eu preciso de madeira. Versículo 8. E está escrito assim, e o rei deu. Oh Jesus, que ambiente profético é esse? Está precisando de que, Neemias? Além da carta, estou precisando de madeira. E o rei deu. Levanta a mão que lá vai mais uma palavra profética. Tem recurso do rei sendo liberado sobre nós nesta noite. Tem recurso do céu sendo derramado sobre nós nesta noite. Tem providência divina sendo liberada sobre esta casa aqui nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Mas o Espírito de Deus me faz entender que você tem um grande projeto na mão. Mas não tem recurso para o exercer. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer. Recebe recurso do céu que eu libero sobre a minha igreja. Agora. 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 Porventura eu ainda não tenho corvo. Porventura eu ainda não tenho viúva. Eu sou Deus da providência. Recebe recurso. Agora. Neemias recebeu carta. Neemias recebeu recurso. Mas o negócio que me chama a atenção é que Neemias sabia o que ia fazer com o recurso. Porque tem gente que quer recurso mas não sabe o que vai fazer. Aí acontece o que está escrito na Bíblia. Vocês até pedem mas não recebem porque pedem mal para os seus próprios deleites. Neemias sabe o que vai fazer com a madeira. Então lá vai. Deus não libera recurso para quem não tem projeto. Deus não libera recurso para quem não sabe o que vai fazer quando receber o recurso. Porque se Deus te der recurso sem você saber o que você vai fazer com ele. Você vai gastar com os seus próprios deleites. Mas Neemias tem um projeto. Eu quero construir. É meu filho. Então toma recurso. Vou caminhar para encerrar porque meu tempo está se findando. Neemias está indo fazer uma grande obra. Neemias está indo fazer uma grande. Só que sozinho Neemias não consegue. Você precisa entender que existem coisas na sua vida que você tem vontade de fazer. Mas sozinho não dá não meu filho. Sozinho não dá não minha filha. Você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de pessoas ao teu lado. Só que se você escolher com os seus próprios olhos. Você corre o risco de errar. E colocar gente errada do seu lado. Gente que não está na mesma visão. Gente que não está no mesmo propósito. Gente que não anda contigo. Mas está com outro objetivo. Gente que senta do seu lado. Mas não quer seu bem. Você como ser humano limitado. Corre o risco de escolher as pessoas erradas. Mas lá vai a dica. Deixe o rei escolher para você. Eu vou repetir. Deixe o rei escolher para você. Versículo 9 Então fui eu aos governadores da lei do rio. E lhes dei as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo. Chefes do exército e cavaleiros. Levanta a mão que lá vai mais uma palavra profética. O rei está disponibilizando pessoas para caminhar ao teu lado. Companheiros de ministério fica tranquilo. Porque lá na filial Deus estará levantando pessoas na mesma visão. No mesmo propósito. No mesmo objetivo para caminhar do teu lado. Chega desse tipo de gente que está do teu lado e não tem a mesma visão. Está do teu lado mas não tem o mesmo propósito. Está do teu lado mas não tem a mesma comunhão. Mas o rei me trouxe aqui nesta noite para te dizer. Eu levantarei pessoas disponíveis para caminhar ao teu lado. Para vocês cumprirem esta grande obra. Eles vão e começam. Eles vão e começam. E eu termino aqui. Quando eles começam o inimigo da obra levanta. Quer ver o inimigo ficar furioso é você começar. Quer ver o inimigo ficar incomodado é você começar. Capítulo de número 2 versículo 19. Está escrito que os inimigos começaram a desprezar. Zombar. Eu tenho 30 anos de idade pela misericórdia do Senhor. E eu posso dizer um negócio aqui. Com o tempo que eu exerço o ministério da pregação. Eu já estou acostumado a ser zombado. Sabe o que é pior? Tem hora que a gente é zombado porque nem crente é. E eu posso ter um vídeo pregando. O camarada me encheu de crítica. Fui ver o perfil do cara. Nem crente é. É porque quando você se disponibiliza a ficar de pé e fazer a obra. Alguém vai se levantar na oposição. Enquanto você fica parado sem fazer nada. Não vão te criticar. Mas quando você se dispõe a fazer alguma coisa. Vão te desprezar. Vão zombar de você. Gente querendo ensinar o outro a pregar. Se colocar o microfone na mão dele aqui. Chama Jesus de Genésio. Não sai nem paz do Senhor da boca dele. Mas quer zombar. É criticar. É ruim te dar glória a Deus. Não é porque Deus está falando. Quer apontar dedo. Quer falar mal. Mas é porque você começou. Mas eu tenho uma boa notícia. O Deus do céu te fará prosperar. Eu vou repetir. O Deus do céu te fará prosperar. Neemias está indo levantar muros. Levanta-se Sambalat, Tobias e Gessém. E começa. O que faz esses fracos judeus? Com essas pedras? Com esse pouquinho de gente? Com esse pouquinho de madeira? Vocês vão fazer uma obra desse tamanho? Está escrito que eles ficaram irados. Começaram a zombar. Começaram a escarnecer. Mas faça como Neemias. Não dê ouvidos aos opositores da obra. Olha a resposta de Neemias no capítulo 2, versículo 20. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Você pode levantar a mão e dizer isso em ato profético? Vamos lá. Diga o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Não grita. Diga o Deus dos céus nos fará prosperar. O inimigo zombou, Neemias não desistiu. O inimigo troca de estratégia. Vou levantar uma guerra. Porque o Neemias tentou te desanimar com palavras. O inimigo tentou te desanimar com palavras. Mas como ele viu que você permanece firme no propósito, ele fala, vou levantar uma guerra. Vou colocar a esposa contra ele. Vou colocar o esposo contra ela. Vou colocar ela contra a filha. Vou colocar o filho contra ele. Vou colocar ele contra o pastor. Vou colocar ele contra o liderado. Vou levantar uma guerra. Porque o inimigo descobriu que tem gente que é bom com ferramenta, mas é péssimo com arma. Canta. Bom, bem te vi. Lindo que é uma beleza, mas é péssimo com arma. Prega que tem uma oratória e uma eloquência maravilhosa, mas é péssimo com arma. Lidera que é uma beleza, mas é péssimo com arma. Aí o inimigo fala, vou levantar uma guerra, porque ele é bom para trabalhar, mas é ruim de guerrear. Mas Neemias, como estava vigilante, diz, ô povo, a partir de hoje a ordem é colher de pedreiro numa mão e espada na outra. A partir de hoje é enxada numa mão e espada na outra. A gente vem aqui para trabalhar, mas já que o inimigo quer levantar a guerra contra nós, a gente vai estar preparado. A espada não se apartará da nossa mão. Eu vim trazer um recado nesta noite para o inimigo. A gente está trabalhando, mas se vier com guerra para cima da gente, se prepara, Satanás. A DBT está armada. Levanta a sua espada aí, levanta. 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 E Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas. 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 Poderosa. Balança a espada. Balança. 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 Satanás. Sai da frente. Porque a DBT está com a espada. Fica de pé porque meu horário já deu. Nosso negócio é trabalhar, mas o inimigo está fazendo graça, achando que a gente vai dar bobeira para ele, a espada já está na mão. A espada já está na mão. A espada já está desembanhada. É a última aplicação. Como ele não conseguiu na guerra, Neemias estava atento. Ele falou assim, Neemias, eu tenho uma outra proposta para você. Vem para o Vale de Ono. Vale de Ono era tipo um resort. É tipo ir para a Ilhas Maldiva. Vem descansar um pouquinho, Neemias. Esse negócio de segunda está na sede. Terça está na filial. Quarta está fazendo visita. Quinta está na filial de novo. Sexta está acompanhando ensaio. Sábado está fazendo visita. Domingo de manhã está na escola bíblica. Depois da escola bíblica, você está no evangelismo. Depois do evangelismo, tem curso de obreiro na sede. Você sai do curso de obreiro na sede, é o tempo de tomar banho, já está na igreja de novo, rapaz. Dá um tempo. Descansa. Para um pouco. Relaxa. Você está envolvido demais com essa obra, rapaz. Você não para para descansar, não. Você não cansa, não, Neemias. Eu tenho uma proposta para você. Dá um tempo. Eu não vim aqui pregar que você não pode tirar um tempo para a sua família, para cuidar da sua saúde mental e física. Isso é coerente, isso é bíblico. A Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas, mas cuidado com a proposta do inimigo, porque ele não quer te fazer dar um tempo. Ele quer te fazer parar. Quantas pessoas a gente não conhece, que entraram nessa ideia, eu vou dar um tempo, e nunca mais voltaram. Aí, Neemias está lá em cima do muro, e eu devolvo agora. Neemias não se dá o trabalho nem de descer, pastor Zé Egídio. Neemias lá de cima fala assim, ô inimigo, eu estou fazendo uma grande obra. Eu nem vou descer daqui para perder meu tempo contigo. Eu estou fazendo uma grande obra, e eu não vou parar não. Para a gente terminar, diga assim, estou fazendo uma grande obra, e não posso parar. Você concorda comigo que não posso parar, é diferente de eu não quero? Porque tem dia que a gente até quer parar, mas eu não posso. Neemias diz, a partir de hoje, Deus, o Senhor não conta comigo para ser profeta, o Senhor não conta comigo para nada, mas enquanto eu falava essas palavras, um fogo queimava dos meus ossos. Deus te trouxe aqui nessa noite, para renovar as suas forças espirituais. Porque você está até pensando em parar, mas Deus está dizendo, você não pode. Você era um servo, eu liberei uma carta em teu favor, eu liberei recurso em teu favor, eu levantei companheiros para te ajudar, e você começou essa obra, e vai voltar para trás agora? Você vai descer daí, para retroceder agora? Você vai desistir logo agora? Deus me trouxe aqui, para profetizar, para debetir. Não para! Vá até o fim! Ser fiel até a morte, e dar-te em a coroa da vida! Deus te ame, Deus te ame, Deus te ame! Legenda por Sônia Ruberti